Atenção de Nergale Pai Nergale Uma nova forma de compartilhar amor do Nergale Atenção de Nergale Atenção de Nergale Atenção de Nergale Uma maravilhosa dia Atenção de Nergale 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 Difícil saber quando tudo está vermelho Se sai algum mod para colocar na pasta que não deixou tudo vermelho Estou aceitando Atenção de Nergale 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 Deixa você conseguir Ouelle Não, não. Anecão! Apenas um pouco. Apenas um pouco. Mais um pouco. Os orcos veem agora que a gente tá voltando. Desistiram de avançar. Ok, ok. Foco de virulência. Contato próximo é apenas um dos vetores de distribuição das dádivas destruidoras de Nurgle. Quando uma cepa sofre mutação suficiente, ela pode ser igualmente contagiosa voando pelos céus. Então dobrou a munição dos nossos empestrados glorificados. Ai, que timing. Porcelerando a moral, mano. Que timing, velho. Tô aqui ocupado pra caramba, velho. É, vou nessa fenda aqui, velho. O que é isso? Então vamos lá fechar as fendas, né, primeiramente. Eu vou indo na ordem dos caras pra fechar. Só deixa eu mexer aqui a galera antes. Vamos ver se tu fu aqui, hein. É dessa província aqui? É dessa província aqui, então eu vou pegar. Vou tirar a fenda do lado de Kisleven. O voo, mestre! Ah, caramba, esse bagulho de dar arma para as pessoas se defender aí eu não vejo problema não mesmo. É igual você colocar aí em círculos antigamente, né? Não me ligando aqui, peraí, velho. Nada importante, não. Então, esse bagulho de colocar a gente para defender a cidade, cara, antigamente as pessoas dava um arco e flecha para quem não sabia usar tão bem só para ter uma flecha voando a mais ali, velho. Uma bala voando a mais é a mesma coisa. Ajuda igual. Não vejo problema não. Ok, vamos lá. Eles vão... ...quebrirão. Quebrirão esta barricada. O Pox Lord! 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 Sim, eu vi! Cara, é emergência, velho. Fazer o quê? Tem que pegar a soldada onde você conseguir, velho. Tem que pegar a soldada onde você conseguir, velho. Tem que pegar pra entrar! Tem que pegar a soldada onde você conseguir, velha. Tem que pegar a soldada onde você conseguir. Tem que pegar a soldada onde você conseguir, velho. Não! Corrupção e destruição! Vá! 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 Nurgles! Deixando uma trilha brilhante! Abre o passado! Lá eu vou! Dava! Uun não! Vá. Eposiciona-lo em! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o chão? Caralho! Eu vou jogar um super lançado desse aqui e ver se acalma os ânimos da galera, porque tem muita gente deles aqui do meio Tá realmente foda Pessoa do Número Tente para mim Peste! Mais um demônio de Nergal! Mais um demônio nas costas dele! Desenvolvam a destruição! Caraca, os caras não desistem aqui! Fica um para cá para tirar aquele que está ali em cima Aqui, o outro que vem para cá Ataque! 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 Isso me ajuda a Nergal! Ataque! 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 Prosperos! Ataque! 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 Vai ter uma sinergia boa essas cartas aí. Acabou. Vamos entrar mais 20 segundos de briga aí. Rapaz, essa parte aqui foi foda, essa barricada aqui. Os caras não cediam, mano. Beleza, vamos pegar aqui mais uns 19 mil build, que eu preciso de dinheiro. São uma opção muito pobre aqui na Total War. Desapossador. Matem todos e tudo que era deles agora será nosso. Só que eu guardo várias povoadas. Renda decoente da pilha de povoadas, mais 12%. Muito bom. Você pode colocar mais armadura. Tem mais um ponto, já tem mortalidade, pode colocar vida. O voo, Master! Um novo caminho para compartilhar o amor do Nurgle. Ok, ok, ok. Vamos colocar aqui o controle. Eu posso recrutar umas unidades aqui do meu aliado, mas por que eu faria isso? Mas bem que o caminho é bem mais barato, né? Você, meu amiguinho, vamos colocar para bufar as moscas que eu estou usando as moscas. Quais que bufam as moscas? Esse aqui. Os zumbidores bubônicos. O Nurgle adora as coisas voadoras, já que muitas vezes elas são um método de disseminação das suas enfermidades mais potentes e de ondas. Até em que eu digo. Vamos colocar uma intermobilidade de novo. Agora é hora de fechar as fendas. Eu vou... A marcha... ... 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 Agora que a gente conseguiu chutar o exército dos ogros e tal, vamos voltar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... É muito mais fácil de defender do que os ogros, então vem para cá. A gente vai atacando as montanhas daqui, velho. Você... ... 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 Fecha essa. Essa aqui eu vou usar, então não fecha. Sim, eu vou fechar ela, mas não antes de eu entregar, né? Vem aqui, fecha. Egrim, fecha ele aqui. Seus flores! Seus flores! Seus flores! Seus flores! Seus flores! Ele é meio que um do meu vida, né? Porque olha, é um inferno esse negócio. É muito legal visitar os reinos, mas essas fendens enchem um saco pra caralho. Quanto mais se expande, pior fica. E elas nascem sempre no mesmo lugar, então você pode deixar uma herói parado lá pra fechar elas antes de espalhar corrupção pra caralho. Só precisa ter dinheiro. Agora qual que é o sentido de você pagar pra um demônio Não invadir seu mundo? Sei lá Eu acho que eu tenho que fazer um exército aqui em cima Enquanto que o Gaff tá fora Vou fazer aqui, porque eu já destruí os acampamentos E destruí as facções de jogos Pode ser Feitiços da Morte Coloca esse daqui Vamos colocar Nurglings Uns oito Nurglings pra ficar barato Uns empesteados glorificados Pode ser uns quatro Dois sapos Eita porra Acho que eu me empolguei um pouco na construção Menos mil não vai dar pra manter Deixa assim por enquanto Só pra destruir esse acampamento aqui pro meu lado mesmo Tecnologia Vamos ver Resistência contra o projeto E desalutar contra o catar Isso que é interessante E depois eu pretendo atacar a muralha Nem que seja uma das últimas conções que eu faço Eu vou jogar uma festezinha aqui pra afetar esses orcas Porque tá me incomodando muito já a vida deles aqui Põe esse daqui Cadê que dá desgaste em povoados? Desgaste em povoados Aqui Acho que é esse Pior que eu fiz os cálculos e vale mais a pena Vídeo de ataque e 5% do Manor Tu acredita? Oxi Faz sentido nenhum Mas enfim Então tá né Por isso que eu nem uso calculadora Vamos ver esse daqui Atrapalhar os povoados deles Ok Ué Ah já lancei uma feste Eu não tinha visto Dá pra melhorar esse aqui pro level 3 Liberar mais coisa Dentro da colônia Há leprosos e vítimas Os embaixadores do querido avô E seus acerviçais demoníacos É que mais um monte de repouso não adiciona nada de guarnição pra ele O cara aqui Poxa, não é uma guarnição muito bosta Tadinho Por que se eu for encardido de um lado e limpo do outro? É, mas são mais perguntas E o mistério é Eu só tiro o pó dele Ah, não é uma guarnição muito bosta Hum, acessa as tropas Não me interessa não E aí meu nome, boa noite Diga o nome da sua operadora Pra eu nunca mais me meter com eles Bimonete Só tem aqui na região Nem se preocupa Você nem vai esbarrar neles não Deixa eu até ver, agora fiquei agoniado É, isso foi bizarro Cran Escarlate que ia me atacar Não, mano Porra, o Cran Escarlate é meu vizinho praticamente Vamos lá, vai Cara, pior que é Esse lado é amarelo e esse lado é branco E ficou assim Depois que eu comecei a colocar ele na Tipo apoiado no monitor Depois que eu acabo de usar, tá ligado? Aí ficava tipo um lado Virado aqui pra cama O lado que eu tô aqui agora E um lado pra parede Aí o lado que fica virado pra parede Foi amarelo Ah, é, aqui no quarto tem um calor Do caralho Mas esse fone tá bom de trocar já Mas ainda é muito bom também Enquanto tá funcionando Não acho ruim não Aí depois eu parei de colocar Só coloco na mesa agora Fica de boa Onde bate mais vento Eita, mano Esse meu fone tá comigo Anos até antes do caral A grande roda precisa girar Foi isso que ela disse Até mesmo os céus estão estremecendo Com o som de lacerante relaxativo Do choro do Zavul Nerval Resultado da... Ah, esse aqui é do bug de caçar os pontos lá, né Vamos ordenar a caça aos corvos Reino do Feiticeiro Entre com o Islanesh Eu vou para o reino de Islanesh também, né Só deixa eu salvar o jogo aqui antes Vou deixar o corner pra fazer por último Como é que é? Aí, não sei, na sua região é 34 reais A fibra Tá bom, pô Vamos para o reino do príncipe do escuro Deixa eu abaixar a câmera aqui, né Que eu considero que ele vai querer dar o... A parada dele, velho O reino do príncipe do escuro Temptation, lust e gluttony Abound in this realm of desire Confronting Islanesh's champion Will not be easy For they are found Within the six circles of seduction As you journey inward Know that you will be lured by temptations Beyond any your tepid imagination could conjure In the center Rise the palace of Islanesh A monument to perpetual lust, excesso and debauchery Debauchery Ok, conselheiro, muito obrigado por o seu... Conselho Tô bem Como funcionam os reinos? Palácio de Islanesh Desesperável palácio de Islanesh No centro do reino do príncipe escuro Desafia a cortesã Que não parece nem um pouco uma cortesã Os seis círculos da sedução Atacabas os portões Entra em cada um dos círculos da sedução Se você escumbir as riquezas E aos pecados ali presentes Sofrerá uma expulsão do reino Além de perder o progresso e as recompensas Visitas indesejadas Muitos serviços de Islanesh Tentarão te seduzir Mas outros não demonstrarão Tanta hospitalidade Ninguém tentou te seduzir Nesse reino aqui É engraçado Todo mundo quer me bater só Horda de demora atacarão Então prepare-se para enfrentar A tempestade de magia O reino do caos Não é lugar para imortais Mas por enquanto Nem vou me preocupar Porque não vou conseguir me mexer mesmo Então Voltamos para o Popeye's Ang Que está carregando aqui A batalha contra Kislev Nas costas Forte Ostrowski Também está conquistando Eu queria muito que o Clamofoso Atacasse lá Só para eles acordarem E essas dois reis aqui Nossa, longe pra caralho E aí ele já ficaria colado Na ortodossia Não queria Mas esse exército do cara Não morreu ainda Ele está tomando atenção Junto comigo desde o começo E o meu vai morrer primeiro Então eu vou voltar lá Com esse exército Para bater nele Não queria Mas vou E aqui eu vou fazer um herói Vai fechar essa fenda aqui A qualquer momento A qualquer momento Você aqui meu rapaz Venha para cá Tem 16 Esse exército aqui não pega Uma guardação de 16 ogros Nem ferrando Agora uma guardação de 8 Aí já é outra história Inclusive vou até fazer o de reposição Para você aqui O escudo aşá S Tsch O escudo Do Hear Do Zoológico O escudo нет O escudo Que Detelbe Se eu for instalar o Hammer Trades e descobrir o que limita a velocidade que baixa, a velocidade do SSD. Bom, o meu ele baixa a velocidade muito boa, então não tem nem o que encolar. 10Mbps é muito mais do que o time ever inteiro. Muitos atores! Herald, Moura! Mas falta você recolonizar a última cidade dessa província, que é essa pirada de inverno aqui, né velho? Problema é que a gente vai ficar vizinho dessa facção de Khorne aqui, em guerra agora. Mas pelo menos a gente fecha a província inteira. Agora eu não esqueci de fechar nenhuma fenda né, porque senão tá bosta, pode fechar esse aqui agora. Aí agora vem pra cá e ataca o poder desse cara aqui. Até não sobrar nada. Beleza, e passamos. Precisa ver se o Nini me chamou de opa. Sedutora de Zlanesh, declara guerra na Garra Séptica, ele está de aliança com dois cavagantes, que não tá perto de mim, mas... E o Scarbridge também entra na briga. É o jeito né velho, vamos lá, é o único que tá na minha frente mesmo. Não dou a mínima. Porrada nele. O que vocês preferem, uma internet de 50 MB com latência alta ou 10 MB de latência baixa? Onde aí? Puts cara, sei lá velho. O Scarbridge não tava em guerra com você não, mas só tem uma cidade né. Mais um ogro. Mano, todos os ogros, se você declarar guerra em um ogro, você vai ter que ter guerra com todos os outros na campanha velho. Se prepara aí, os que forem jogar, porque é isso que tá acontecendo velho. Se você tá em guerra com um ogro, todo o resto vai vir junto velho. Nem parece que eles brigam entre eles. Ah não, o cara vai pegar a Kislave velho. O cara vai pegar a Kislave com certeza. Um belo exército, mano. Um belo exército. Um belo exército. Um belo exército. Um belo exército. Um belo Os prontos precisam de repletar. Eu faço isso para minha chave, meu querido. Se eu não ia sobrar que ia sobrar só eu e ele para pegar de corna, e ia ser uma pancadaria. Eu devia ter fechado aquela fenda ali, mas agora eu já passei. Vem para cá fechar aquela ali de cima. O Kisleves está com incríveis 12 na guarnição, apenas. Conta que é 17. Olha, talvez até deu porque tem muralha. Muralha faz milagres. Com o T-Boss. Enfim, eu vou com isso aqui mesmo, vai. Vamos colonizar aqui. Aqui a gente está vizinho dos Isling, vai dar problemas aqui. Fortificar essa perda de inverno e ir rápido. Tempo de ciclo para construir infraestrutura? Não. Vamos tirar o movimento do inimigo, porque é uma província bem grande. Aqui a gente destrói o ultimo acabamento dessa facção. Vem para cá. E pode colocar aqui também um negócio para aumentar a espalhação para voados. Para colocar mais atenção. Devora a montanha se foi de base. Vitória profunda que eu já peguei. Vem para cá. Ahn... Falta mexer alguém. Ahn... Falta mexer alguém. De novo? Ou vou atrapalhar os ogros de novo? Será que os ogros tem muito mais cidade para atrapalhar? E aí, Nícolos. Boa noite. Tudo bem? Fechou a fenda do biquíni? Não, essa ainda não. Essa fenda aí vale a pena deixar aberta. É... Vamos colocar aqui... Aí espalha para esse lado. Coloca aqui da dinheiro. Essa daqui. E... Essa daqui. Na verdade essa daqui. E também essa daqui que tira dano de arma dos ogros. E também essa daqui que tira dano de arma dos ogros. A gente deveria ter feito o sectário para jogar Badmine. Você me distraga da minha pesquisa. Eu vou ter toxias no azul. Você está com a aliança com o Yuri? É isso? De fato. Legiões do caos. Cara, vamos lá. União contra o... Contra o Nakari. Um cara chato da praia. Ainda Taverna mês que vem e me dê dicas? Eu não. Fique registrado aqui para todo mundo que está na live. Que eu convido o cara para ir na Taverna desde o segundo ano da faculdade. Só para deixar claro aí. São quatro anos de curso. Desde o segundo ano convidando o cara. E zero foda foram dados. Não, eu não quero não. O cara desistiu do circo. Foi só a gente chegar perto. Ficou oito turnos cercando a cidade. Para desistir do circo. É brincadeira. Eles pularam? Ué, para onde que eles estão querendo ir, velho? Vai, Kurgan. Eu confio, hein? Eu confio. Eu confio. Eu acredito. Eu acredito. Nunca acreditei tanto. Não. Vai na mesa, mano. Não vai na mesa. Não tava tão bem ali, velho. Eles derrubam, velho. 3 full stack. Não segura não, velho. Sem um exército auxiliando esse portão, não segura. Nem level 5. Pegou no reino do príncipe do escuro. Ah, você não venha não, mano. Você não venha aqui não, cara. Você não vai aproximar. Ah, ah, ah. Ah, ah. O círculo da ganância. Sair do círculo vai rejeitar riqueza no ento da imaginação. Ouro e pedras preciosas oferecidos livremente. Enquanto os servos esculpem estátuas de jardim com o seu semblante. Pegue o ouro, essa riqueza garantirá um tesouro abundante. Entendeu? Nenhum exército de Slanesh aqui. Já tem um ali na frente. Já é por cima, sem problema. Acho que eu alcanço esse cara aqui, hein. Atacar velho dos mares eu alcanço ele, velho. Calma. Só não te dou outra porque meu sino dá dois tapas. O poder traz decair. Deixa uma luta para trás. Uma adição maravilhosa para meu assalto, Senhor. Eu tenho que proteger o inimigo! 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 Controle, melhor aqui! Ele está em 900, pode colocar um palanque pra você, fica estiroso! Eu tenho que proteger o inimigo de uma corrução! O Herald não faz isso! Talented! Não! Pegue um! Não... A plataforma é congelada, vou melhorar você! Pode colocar esse daqui de crescimento! Minha renda, meu dinheirinho, que estava extremamente alto... Está indo agora para... O fundo do poço! Vamos! Onde eu posso colocar essa peste? Quem quis leve? Já que o hostilão deveria atrapalhar minha vida aqui, né? Eu posso colocar a de dar resistência física para os exércitos de Nurgle! E deixar ela bem no povoado! Embora... Acho que não funcione para a guarnição, né? Pelo que eu estou vendo! É meio memes! É de boa! Só testando para saber! Mas que exercito é esse, mano? Que exercito é esse? Vamos ver se a muralha vai cair, gente! Muita tensão nessa hora! Todo mundo com o dedo cruzado para a muralha cair! Se a muralha cair... Vai ser o inferno na terra! Infelizmente eu não estou aqui com o gafo! Seria muito bom! O timing ia ser maravilhoso! 5. 6. 6. 6. 10. 8. 9. 12. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ainda ainda? Se bem que pode ser esse exercício de ataque e cidade de Kislev pra minha vida. Tinha que voltar ali e salvar Kislev, velho. Vou fazer isso, velho. Eu não quero perder Kislev. Posso perder as cidades pequenas tudo que eu peguei aqui, velho. Mas Kislev eu não quero entregar, não. Pira de inverno, provavelmente vai cair também porque, né, tá vindo um exército considerável aqui pegar a gente. O primeiro lugar que conseguiria segurar é Krakadraki. Mas ficarei aqui bravamente e vamos ver o que vai dar. O melhor! Jogue para nós! Magatengra! Trata-se! O melhor! O melhor! A fortuna! A fortuna! Ele não vai cair! Aquela montaria chata. Essa aqui é a minha terceira... Ah, é a minha terceira que tem até o final. Eu joguei primeiro com os demônios do caos. Depois com o kata e o dragão de ferro. E agora eu estou de Nervo. Eu acho que não dá não, velho. Esses exércitos que eu estou aqui, pelo menos, não. Tem que aproveitar esses povoados deles que pegam peste aqui. E atacar esses. Inclusive, se eu tenho um exército da fenda, é bom eu ficar passeando. Eu ganhei as duas primeiras, velho. Mas é uma campanha chatinha, mesmo, de ganhar no começo. Pra quem não está acostumado com o jogo, velho. Esse negócio de ficar nascendo exército o tempo inteiro na sua volta. As batalhas de dominação que demoram meia hora aí pra terminar. É complicado, velho. Acho que é isso, velho. Talvez jogar uma peste no Kugaf lá. Embora eu acho que nem vai brigar. Porque eu vou entrar aqui no próximo turno no portal. Não tem nenhum exército perto. Você está com qual peste? A de reposição, né? Ele está com envio de vanguarda. Eu vou fazer pra você que está aí na linha de frente com o jogo. Eu vou fazer de resistência física. Pronto, muito bom. Eu estou jogando normal, velho. Obrigado, caro Throat, por não ajudarem em nada. E os Kurgan estão desperdiçando totalmente a chance que eles tinham de... Devastar a muralha, velho. Ixi, eu nem consigo, velho. Duvido que eu tenha ponto de lealdade. Pra pegar o exército dele. Mas eu tento. Vê se dá. Ok. Você está batendo o cara da fena também? Não. Só meter o pé. Essa facção de jogos está em guerra com uma galera ali. Isso é desde o começo. E eu acho que eles só estão com essa cidade faz muito tempo. E ninguém toma, velho. O que você prefere? Uma TV 3D ou Ultra HD? Ultra HD. Com certeza. Eu odeio 3D. Eles vieram atacar aqui, velho. Vamos tentar defender lá, velho. Tá. Como vamos fazer aqui pra defender essa bagaça? 4 torres de circo na esquerda e uma galera na direita. Como eu estou jogando de Nurgle, eu não tenho mobilidade nenhuma pra defender os outros lugares. Aqui tem um Capitão do Império também, né? Então, se eu puxar a briga pra baixo aqui, a gente coloca uma galera aqui só pra conquistar essas torres, pra acertar eles. Aí deixa vocês aqui. Junto com dois desses. Três desses, na verdade. A gente precisa。 Não fala com dois de aventureiros. Não, não, não. Não, não, não. Não. É que eu estou aqui, hein? Basta um dos. Todos são na verdade. O que eu estou para o suiro? Mas eu tenho que pegar esse Morteiro rápido. Aproveitar que o Correio já está do lado esquerdo. Aqui tem um Ariat vindo, então fica aqui vocês. Se tem um Ariat vindo aqui, essa torre... Bem que ali, com a Torre de Circo, nem se compara com a Ariat. Faz a torre aqui. Sinceramente, eu acho que não tem como defender não. Mas a gente tenta fazer o possível. Porque não dá para colocar os Nurgles na muralha. Aí, a guarnição que já é ruim, fica pior. Talvez seja até bom recuar, na verdade, até defender bem aqui atrás. Com todo mundo. Que eu matou e só não vai destruir nada ali embaixo. Esse ponto que tem duas torres... É, eu vou fazer isso. Separar meu exército vai só piorar as coisas. Será que eu tenho que fechar esse daqui com um bloqueio? Deixa eu tirar essa torre daqui. Fecha esse lugar aqui com um bloqueio, para eu deixar eles indo só de um lugar. Aí, a gente pode fechar esse daqui também. E depois conseguir uma torre aqui. Para acertar eles de costas quando a gente estiver na treta. Deixa um Nurgling aqui. E lá vem. Larga esse safão lixo e abraça o pombo enquanto há tempo. Cara, mas o pombo já está morto faz tempo nessa campanha, hein? Então, está bem lixo esse pombinho aí. O primeiro freguês dessa campanha foi o pombo, velho. Muito obrigado pelo resub de 21 meses, João. Vai lá para o apoio, velho. Vamos mandar a Dengra morteira ali, velho. Vão." Vão, velho. Vão, velho. Vão, velho. Vem, Virgo! Vem! Vem, Virgo! Vem, Virgo! Marcha! Vem, Virgo! Por favor, matem este morteiro, Dengue! Vão, é o Mosco! Acabem com eles! Vem, Virgo! Vamos dar uma torre aqui, que é essa. É de 900 mesmo, só para fazer dano a essa galera que está vendo aqui. Vem, Virgo... Vem, Virgo! Vem, Virgo! Vem, Virgo! Eles deveriam ir daquele lado ali, né? Só fazer esse morteiro aparecer a caveirinha em cima pegando atirar mais na gente Opa! Pô, sabe que minha torreira tá tão forte assim não, né? Sai fora daí, sai fora daí, sai, 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 sai! Pô, 40 segundos pra torre ainda Bota uma barricada aqui Não, eu vou gastar pra fazer a torre, melhor Que eles já tão chegando Sai daí, meu Deus, os caras voltam Ok, sai, 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 sai! Torrezinha de 900 aqui, humilde Só sai daí que tá perigosíssimo ficar aí agora, pegar essa espingardeira lá embaixo Melhor Não precisa mais Com vocês não conseguem Pega mais Por que eles já saam? Por que eles já saem? O que eles já saem Você não pode perder o seu comentário? Você não pode perder os seus amigos? Você não pode perder o seu comentário? Vou perder o seu comentário Na você não pode perder o seu comentário Ah, você está brincando que você tem que estar acertando a cerca aí, né torre Os sapinhos vêm para cá Que isso, os caras foram até atrás da minha mosca ali, velho Deve atacar os caras lá por mal tempo, né Aí é foda, gente, só ignora o cara, velho, vai embora Não tem como vocês ignorarem, o cara corre 105 Tem que dar uma volta imensa com o sapo mesmo Ignora esse cara, pelo amor de Deus, não podia precisar atacar ele, velho O que é isso? Não adianta, esse cara quer muito brigar com o general Ai, mosquinhas, mosquinhas Vou tomar uma saravada de bala agora também É bom que vocês tomam que o sapo chega O sapo fica pela causa aí Esse aqui é corajoso hein, vieram na armadilha brigar Acho que vou melhorar essa toy aqui pro level máximo Vamos ver se ela limpa esses montantes pra mim Vamos ver, 550, 30 segundos pra mudar ela Ignora essa galera aí, vamos flanquear aqui Agora se der tempo é melhor essa torre aqui também Estou em level máximo hein Tiro que ganha do caos ou qualquer tiro? Isso, gasta o projeto pra acertar Nossa Sério que você não alcança ali Gasta o projeto pra acertar a casa A gente vai pegar os pingardeiros Se eu consigo botar esses caras aí Sem apoio da toa Vamos ver se a gente recolha um pouco aqui Esse aqui é o que eu quero saber Esse aqui é o plano pouca ajuda Agora não tem como você mirar só na casa Pelo amor de Deus, eu tiro aqui Meu Deus, essa torre é pior que a level 2 Meu Deus, essa torre é pior que a level 2 Mas a level 3 aqui mesmo, eu não vou esperar não Meu Deus, eu não passo direto cara Que isso? A gente está quase defendendo ali, a gente está sabendo que estamos vivendo pra caralho Mais uma torre de 500 humildes que já que não quiserem pegar o pão lá embaixo Mais uma torre de 500 humildes que já queiram com a gente Mais uma torre de 500 humildes que já queiram com a gente Nossa, essa linha muito louca que eu fiz aqui foi Pode mandar esse Nerling pra lá também Aqui é tudo nosso já Tem mais uma torre que dá pra fazer aqui? Essa daqui da frente Qualquer coisa que atire nas costas deles aqui eu estou aceitando Acho que tem uma aqui em cima também né, aqui ó Vou fazer ela depois Vamos levar o General pra lá Vem lá Vamos ver se você matasse o General ai, o Endreer da facção deles Mas essa torre aqui, meu amigo, é muito mal posicionada De verdade, ela não acertou um tiro de onde ela estava Nem no level de 3 Agora pegou um ali, hein? Glória! E aí? Eu vou correr de vez aqui, né? Pra poder usar as minhas pistolas adequadas. E aí? 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 Essa torre daqui agora. Um minuto. E aí? É porque a máquina não pode vir o general hoje provavelmente, porque ela da Lock e vai em cima. Tá correndo, adeus Correram, adeus Se você é morrendo já é só desboguei Pra segurar ele A gente já não acerta com os caras parados, imagina que eles voando Torre por favor, faça um milagre, ganha batalha pra gente aí Nossa, tá mirando em quem aqui velho Uns 40 tiros naquele lugar já Tô nem brincando O janelador escorreu, esquece ele Nenhum problema pra resolver Tipo eles não pegarem meu ponto Que ele tá com todas essas torres ativadas Se eu terminar aquele lutador do outro lado ali, level 4, acho que Vitória é certa Mas por enquanto eu tô levemente tenso Depende da boa vontade das torres Fazer o trabalho dela Opa, opa, opa Opa, correr aqui Bota fé A torre do outro lado terminou de ser feita Ok O cara tá vindo pra cima ali, ó Tira na cabeça, vai, na cabeça, na cabeça Na cabeça ali, ó Tá vindo ali, ó Toma, toma Errou os dois tiros, parabéns Essa torre level 4 é incompetente pra caralho Pode reduzir a vontade dele pra ajudar você, ó Se errar agora é uma vontade Aê, garotinha Muito bom, velho Muito bom Vou deixar as torres atirar um pouco neles aí agora Caraca, velho E o chat tá falando de TV É só amanhã É só amanhã mesmo É, eu sei que o meu chat é doido, velho Isso aí eu não espero menos O chat é o reflexo do streamer É, eu sei que o meu chat é doido, velho É, eu sei que o meu chat é doido, velho Obrigado.